Mais uma grande promoção da Pro House que traz no mês de junho o conjunto Box Queen Size por 12 parcelas de R$ 109,90. É isso mesmo, são mensais de R$ 109,90 e você pode ter a cama dos seus sonhos. Sabe aquela cama que você sonhou e desejou? É possível. Falando em sonho, vem mais promoção por aí. É a promoção da Pro House que leva você para a viagem dos seus sonhos. Como assim? Qual o destino? O destino que você escolher é isso mesmo. A Pro House lhe dá R$ 5.000,00 em Vale Viagem e você escolhe o destino. Como concorrer? Com cupons a partir de R$ 300,00 você ganha o cupom e já concorre a viagem que você sonha. Aquela viagem que você tanto sonhou e que agora está bem mais próxima de acontecer. Mais informações é pelo telefone 16 3514 7551. Porque na Pro House todo mundo sonha. E aí